O Clube 7 de Setembro, em Xancherê, está preparando o melhor carnaval para você e sua família. Vão ser três dias de festa. Bem, esse ano então, pessoal, já como aconteceu ano passado, e o povo pediu, o sócio, a comunidade de Xancherê pediu que voltasse o carnaval, então, já no sábado, vamos começar com uma banda catedral, início às 23 horas. Esse ano um pouquinho diferenciado do ano passado. O ano passado só foi através das marchinhas de carnaval antiga. Esse ano vamos tentar atrair o povo mais jovem, então vai ter músicas mais novas aí, para que a juventude também participe. No domingo também tem aberto para a criançada. Aí os pais, se tiverem criança em casa, acompanhem os filhos aí, tragam tudo para o clube, que vai ser uma grande alegria. E na terça-feira, para a melhor idade também, está aberto ao clube, convidamos toda a comunidade de Xancherê e região aí para participar do nosso carnaval. Os ingressos estão sendo comercializados a R$ 25,00, e você não precisa ser sócio para participar. Mais informações por telefone. É o Clube 7, após vários anos ficar sem fazer carnaval, por não termos um clube social, retornamos o ano passado com o carnaval aqui na sede campestre, na quadra do Bolão, adaptada para um clube social, e foi sucesso. Então, esse ano, nós renovamos o convite à sociedade chancheriense, aos sócios do Clube 7, que vêm participar do carnaval de 2019, que eu tenho certeza que será uma grande festa da família chancheriense aqui na sede campestre do Clube 7CT. A divulgação do carnaval do Clube 7 em Xancherê tem um apoio de Center Med, com a doutora Flávia Cedrez e o doutor Mário Marques. Perfimax Assos Planos, nosso produto, do seu jeito. E Eletrotec Eletrônica, telefone 3433 0014. Eletrotec 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 E